Oi, tudo bem? Meu nome é Elson, Elson Dias da Silva, sou brasileiro. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Eu fiz doutorado nos Estados Unidos e por um acaso, olha, o Bill Clinton foi o orador da minha formatura em 1996, quando ele estava fazendo o primeiro discurso para a reeleição. Vou botar de volta aqui e vou explicar a minha história. Então o caso é o seguinte, eu estudei 22 anos na minha vida, eu fiz primeiro grau, segundo grau, fiz escola agrícola, zootecnia, eu tenho mestrado em nutrição, doutorado em solos, eu trabalhei em Brava há 13 anos e meio. E após voltar do meu doutorado nos Estados Unidos, eu descobri que trabalhando com jardinagem, ajudando a minha esposa a molhar as plantas, eu descobri que essas cordas, elas não podem ser chamadas de pavios. Ela tem uma hidrologia altamente complexa, a gente pode ver aqui, olha, que ela queima na ponta e ela não funciona em lamparina. Eu coloquei uma patente no Brasil, depois eu coloquei, abri uma empresa nos Estados Unidos, eu tenho três patentes aprovadas nos Estados Unidos. Então eu tenho essa mensagem para vocês brasileiros, que eu sou um cientista e essas minhas patentes nos Estados Unidos, ela está sendo uma inovação tecnológica porque eu aprendi altas concepções de hidrologia no meu doutorado em solos, física do solo, hidrogeologia, e essas concepções ainda não estão nas patentes. Eu estou fazendo uma campanha agora, hidrogeologia aplicada, física e química hidrogeologia. Então essa é a minha mensagem para os brasileiros. Eu estou fazendo esses vídeos, eu tenho essas patentes nos Estados Unidos, e existe um mercado muito grande para desenvolver novos produtos na área de fluidos em meios porosos. É um prazer falar com vocês, eu devo fazer mais vídeos para ensinar como fazer tudo isso em português. Um abraço a todos e boa sorte e felicidade. Tchau!